Quero, nessa data especial, parabenizar todos os goleiros do futebol brasileiro, do futebol mundial, dos goleiros do futebol amador, daqueles que têm vontade de ser goleiro, que treinam para ser goleiro, que gostam da profissão. Posso dizer com toda certeza que é uma profissão fantástica, sensacional, uma posição de muita responsabilidade, mas de um prazer enorme, é uma satisfação grande botar as luvas e ir debaixo das traves e defender seu time, é muito legal. E eu estou feliz de trabalhar no Cruzeiro, já há oito anos, trabalhar com grandes profissionais, o Fábio, o Rafael, o Vitor Eudes, surgindo novos goleiros da base e me sinto totalmente realizado na profissão, uma profissão linda e espero que todo mundo que tem esse sonho realize e parabéns a todos os goleiros. Legenda Adriana Zanotto